Legendas por TIAGO ANDERSON 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 então, inverte, em vez de Conselheiro Lafayette, é o Lafayette Coutinho que eu quis dizer com certeza alguém já me corrigiu nos comentários lá, mas já estou corrigindo aqui agora vamos ver como é que está o trecho ali de novo, agora de dia, passando ali de Visalegre deve estar muito diferente da última vez pode ter piorado, melhorado eu acho difícil, acho difícil, acho difícil só estou gravando essa introdução, vou passar aqui o perímetro urbano de Cândido Salles depois a gente grava lá, dando um tchau para o estado da Bahia até logo e dá essas paradas porque tem muita lombada, perímetro urbano olha só o reflexo do para-brisa do para-brisa traseira do carro ali deu na minha força aqui que chegou a me cegar dá para vocês ver aí no vídeo o reflexo, pega bem na minha cara aqui o sol pega bem no para-brisa traseiro ali é para-brisa traseira que fala? é só vidro hum 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 Tchau, tchau. 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 E aí ele levantou a mão e deu para ler no lábio dela. Leva eu? Ah, levo sim. Já levei. Esqueci até que estava gravando. Tchau, tchau. 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 Beleza. Tchau. 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 vou por Montes Claros, eu vou direto pela Rio Bahia quilômetro 932 acho que é 930 934 último quilômetro aqui 33 eu acho é o último quilômetro da da BR-116 no sentido sul no estado da Bahia não da BR-116 mas da BR-116 no estado da Bahia 933 quilômetro 933 aí começa o quilômetro 0 dentro do estado de Minas Gerais que é o fim da concessão na Via Bahia e agora vai vai parar as trepidação agora para as trepidação e começam os buracos trecho pedagiado não chega a ter buraco tem até um buraquinho ou outro ali mas tem bastante trepidação agora aqui não agora aqui começam os buracos esse caminhão aí esse caminhão aí na frente aí é o Mercedão só que é daqueles mais novos aqueles que não tem que não tem retrovisor tem uma tem câmeras né ele tem câmera ali no lugar onde ficaria o retrovisor ocupa pouco espaço e o motorista visualiza tudo por uma tela ali vai lá ele vai entrar e eu vou acelerar Divisa Alegre nossa Porto Tchau, tchau. 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 Só no Zig 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 Zag. Empresa brasileira de lítio, indústria de lítio ali. Já já, já já. Já já chegamos no... No Faizão. Mas não vou parar ali, vou tocar direto. Uma hora e nove minutos agora. Para lá no Papai Noel, vou solicitar abastecimento lá. Até que está mais ou menos... Os buracos que foram tapados e outros que estão surgindo aí. Depois do Faizão ali que fica feio. Até a última vez que a gente passou, subindo né. A gente veio de... Da 251 ali. Ali está feio. Para lá né, depois da... A saída para 251 ali, que eu vou passar direto. Vou pela 116. Daí dali para frente eu não sei como é que está não. Faz hora... Faz hora que eu não passo ali. E com essa chuva aiada que deu ultimamente. Chuva aiada ou chuvarada? Chuvarada né. A chuvarada que deu aí ultimamente. Muito provavelmente tenha... Aumentado bastante ali os... Os furacos... Na pista. 71 km até Medina. Itaúbim. 114. Acho que é isso. Teofilotone 279. 279, 239. Uma coisa assim. Perigo ai os... Os cavalos... Estão amarrados. Ah, está amarrado. Está amarrado. Está amarrado. certamente Quando estava, FORE... Tô... Dois... Tô... Tô... Tempo. Tempo. Um の... Kil February 30�. A CIDADE NO BRASIL 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 E CIDADE NO BRASIL tem que abastecer e a empresa deposita na conta do posto a gente tem que abastecer e a gente tem que abastecer É o posto fazão. Aqui os buracos já estão pior, tá vendo? Falei que depois do fazão para frente estava pior. Esse movimento grande de caminhão aí, você já sabe porquê, né? Ou esse acúmulo de caminhões aí, porque o pessoal sai da 251 ali e daí encontra com o pessoal que está vindo da 116. Aí esse trecho para cá aumenta de muito aí o fluxo de veículos e essa aglomeração aí é por causa dos buracos que tem. O povo tem que andar mais devagar aí, desvia para lá, desvia para cá. Aí acaba formando filas. Parece que está tudo parado lá nesse sentido que a gente está indo. Lá em cima, pode ser que tenha um pareciga aí, porque está vindo muito caminhão junto, né? Quando tem pareciga, libera tudo de uma vez. Também tem essa aí. Tchau. 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 Com certeza é pareciga. Já voltou, minha galera. Já volvemos. Começou a andar e era mês, era mês, era mês, pareciga. Pareciga. Tchau. Tchau. Tchau, tchau. Os caras estão enchendo, estão fazendo uns recortes, uns buracos para poder preencher os buracos. Fazendo um lado, depois fazendo o outro. É uma capinha, uma capa que eles fazem, não aguenta nada. Primeiro buraquinho que aparecer nessa recapagem aí, né? Quando choveu, já abre tudo de novo. Nossa, já deu 23 minutos de vídeo. Tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Um grande abraço para vocês aí, agora deu um pouquinho de lentidão aqui, que é uma descidinha bem forte aqui. Meu caminhãozinho está indo de boa aí. Valeu, galera. Tudo de bom. Muito obrigado.